Fala, pessoal. Você se lembra daquela matéria em que o Facebook pediu um relatório que foi feito pela Atlantic Council e pela DFR Lab acusando a família Bolsonaro de ter assessores e pessoas em volta como numa rede de milícia digital, de gabinete do ódio, para disseminar fake news? Pois bem. Exclusivo, o Fantástico traz detalhes inéditos da investigação do Facebook que levou no começo de julho a derrubada de páginas em redes sociais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro e a políticos do PSL. Por trás desses perfis estavam assessores pagos com dinheiro público. A reportagem é de Murilo Salviano, Diego Zanqueta, Alain Graça Ferreira e Nancy Dutra. Que mantém relação direta com o poder, com a eleição. Como conta o diretor de cibersegurança do Facebook. ...figures, incluindo Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Lávio Bolsonaro, Anderson Moraes, Alana Passos. O que você está usando? Conta falsa, conta duplicada? Você quer transmitir alguma mensagem? Pessoal, rapidinho, só para abrir um parênteses aqui, essa Luísa Bandeira, ela trabalhou na Folha de São Paulo e também em agências de fact-checking. Essa é a pesquisadora jornalista responsável por fazer esse relatório para a Atlantic Council, encomendado pelo Facebook. O outro assessor é Paulo Eduardo Lopes, ou Paulo Chuchu, como ele se apresenta. Ele é policial civil e gosta de se exibir com armas. Trabalhou no gabinete de Eduardo Bolsonaro até junho, recebendo 15 mil reais. Ele teve pelo menos seis contas derrubadas. Quatro delas fingiam ser redações jornalísticas, como a The Brazilian Post, The Brazilian Post ABC e notícias de São Bernardo do Campo. É o que aponta o Facebook. Só de fantástico foram 17 minutos de matéria. Mas, para com o meu assessor Paulo Chuchu, que a propósito recentemente foi eleito vereador em São Bernardo do Campo, essas matérias foram arquivadas. Tanto na Polícia Civil, porque o Paulo Chuchu é policial civil e isso gerou um processo lá na Corregidoria, quanto na Justiça, de primeira instância, a pedido do Ministério Público e aceito pela Justiça, porque não havia provas para se colocar diante do processo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, será que eles vão dar notoriedade ao arquivamento dessas denúncias? Assiste aí e dá uma olhada, porque o Paulo Chuchu foi cobrar esses caras. Diego Zanqueta é o produtor do Fantástico, da Globo, que encheu o meu saco para fazer aquela matéria, que saía meu nome da caixinha e que saía a minha foto. Vamos ver se ele me atende agora, para ele falar sobre arquivamento, porque sobre arquivamento ninguém quer falar, viu? Vamos lá. Tentar de novo, hein? Vamos ver se o Diego Zanqueta, que fez a reportagem comigo, dizendo que eu era operador da fake news, vamos ver se ele quer falar sobre o arquivamento do meu processo. Vamos lá. Acho que não atende, não. Não atende. Não atende. Pô, coloquei até no Fantástico aqui, eu pensei que ia sair alguma reportagem sobre o arquivamento do meu processo na Corregedoria da Polícia, que eles infernizaram a minha vida e a Corregedoria teve que investigar e cheguei à conclusão que não tinha nada. Mas aí, ó, nada. Pois bem, pessoal, já era esperado que eles não dariam notoriedade a esses arquivamentos. Isso por quê? Porque a intenção deles não é levar a notícia. A intenção deles é assassinar a reputação. Eles sabem que o Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 com a força da população. Em uma situação inédita e de maneira voluntária e espontânea, as pessoas fizeram campanha para o Jair Bolsonaro ser eleito. Então vocês vejam que aqui o nosso propósito é simplesmente desmascarar essa narrativa e dizer para vocês que o Paulo Chuchu já está com o advogado, vendo o que pode ser feito e certamente preparando já um direito de resposta para ver se consegue entrar na Globo e dar tanta notoriedade ao arquivamento quanto foi dado para a acusação. A gente sabe que na justiça nem sempre a gente consegue ganhar, mas a gente vai fazendo a nossa parte. Beleza? Um abraço. Fique com Deus.